A operação iniciada hoje pela Polícia Federal contra organizadores de atos antidemocráticos mirou três grupos e usou informações obtidas por uma rede de inteligência formada por órgãos estaduais. A ação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e está relacionada às investigações sobre atos golpistas e contra o resultado das eleições. Os alvos da operação são apoiadores radicais do presidente Jair Bolsonaro. Ao todo, foram autorizadas 103 mandados de prisão, busca e apreensão em oito estados. Acre, Amazonas, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rondônia, Santa Catarina e no Distrito Federal. As tensões causadas pelos atos de vandalismo e o pedido do Partido dos Trabalhadores ao governador do Distrito Federal, quem conta pra gente é Denise Rottenburg. Olá, pra você que assiste a Rede Vida. Olha, muita confusão e tensão aqui em Brasília depois daqueles atos da segunda-feira em que tivemos carros e ônibus incendiados. E agora tem mais um agravante. O PT foi pedir para o governador Ibanez Rocha para não nomear Anderson Torres secretário de Segurança Pública. Anderson Torres já foi secretário de Segurança aqui do Distrito Federal antes de assumir o Ministério da Justiça de Jair Bolsonaro. Depois, como Bolsonaro não se reelegeu, o governador Ibanez Rocha, que se reelegeu no primeiro turno, convidou o atual ministro da Justiça para voltar à Secretaria de Segurança Pública. Só que agora, com esse pedido do PT, que é reforçado também por ministros do Supremo Tribunal Federal, Ibanez ficou numa chamada saia justa. Não dá para simplesmente jogar Anderson Torres, ou seja, deixar o ministro de lado, uma vez que ele é aliado de primeira hora de Ibanez Rocha, lá ainda em 2018, quando o governador se candidatou pela primeira vez ao governo aqui do Distrito Federal. O convite para voltar foi feito e agora Ibanez terá que decidir. ou atende os seus aliados de primeira hora, ou vai atender os novos amigos, no caso, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Nós vamos acompanhar toda essa discussão, uma vez que Anderson ainda vai ficar no governo do presidente Jair Bolsonaro até o último dia. Depois, a gente vai contar tudo para você aqui, na Rede Vida de televisão, Denise Rotemburgo, de Brasília para o Jornal da Vida. Tchau, tchau. Tchau, tchau.